Comecei a ver a Juvenilzado, o time que eu tava, porra, poucos dias juntos. Atrás, jogando com os moleques. Os caras iam fazer o Campeonato Paulista lá, o Campeonato Brasileiro de Juvenil, jogava na Barra Funda. E o CT da Barra Funda, do refeitório da Barra Funda ali, você fica no refeitório, você vê o Campo 1 e o Campo 2 ali, tá ligado? E aí eu, porra, cara, muito rápido. Você imagina, sei lá, ontem eu tava lá no barro, de repente eu tô aqui vendo os caras chegando ali. Aí você tá assistindo os moleques jogando. Cara, eu tava ali quase agora, mano. Já tô aqui no profissional. Que legal, cara. Comecei a dar uma deslumbrada, tá ligado? Deu. Aí teve uma cena que eu dormi... Teve uma cena que teve uma cena que eu... O espino, o cara embaixo. É, tá ligado? Não, teve uma cena muito legal contar essa história, que teve uma cena que eu tava já me sentindo lá o profissional, que eu tava treinando já com os caras, junto com o Tele Santana e tudo mais. Aí eu desci pro refeitório, dormi, acordei de manhã, sábado de manhã, vou treinar, né? Com o profissional. Desci, pá, grandão, tomei meu café, tá ligado? Pediu um lanche pra tia, tia, faz um misto quente pra nós aí, tia, que antes era louco. Mas já tava comendo misto quente, a barra funda, um misto quentezinho pra nós aí, tia. E o capricho. Sentei aqui de frente pro campo, tá ligado? Tô tomando meu café aqui e vendo a mão juvenil usado a chegar. E eu já pensando, eu falei, mano, olha lá, juvenil usado, se fuderam. Se fuderam, tá? Olha o soldado. Ah, se fuderam, eu tô aqui. Aí vem o Tele Santana, mano. Vem o Tele Santana. Mas ele ouviu, você falou? Não, não, eu tava sozinho. Tá, 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 tá. Vendo os caras chegando, porque a gente ia treinar. Juvenil ia ter o jogo do juvenil, ia ter o treino do profissional. Então eu tava preparado, acordei cedo, normal. Sim, normal. Pra treinar com o profissional. E aí eu tava lá. E aí o Tele Santana chegou. Aí eu acho que o Tele Santana já tava observando uma mudança minha de comportamento. Provavelmente. Já se ligou. Provavelmente. Porque eu já não tava, tipo, eu tava, sei lá, alguns dias já treinando com o profissional. Aí o Tele Santana acho que observou isso, tá ligado? Hoje, por exemplo, a gente consegue perceber a juvenil usada mesmo. Maturidade, maturidade. Você entra alguém no nosso mundo agora. Meio se achando, né, meio. Acho que eu posso falar o nosso mundo, né? Comunicação, caralho. Você anda a fama mesmo, né? É, então, mas você entra, sei lá, entra o moleque estagiário agora. Aí, de repente, o estagiário já começa a fazer uma reportagem. Você começa a ver uma mudança, né, mano? Você já marca a conversa e fala, o estagiário, dá uma segurada, mano. Você tá se achando, né? Calma que a janela ainda vai chegar. Tô trazendo pro nosso mundo hoje, né? É isso mesmo. Nossa, tem toda a razão. Sim, tem toda a razão. Você muda o andar, você muda o olhar. Tá ligado? Aí, eu acho que eu mudei o andar, o olhar. E aí, o Tele Santana chegou e falou assim... Eu falei, bom dia, professor. Ele, bom dia. Tudo bem? Eu falei, tudo bem. Fala, tá fazendo o que aí? Falei, tomando café. Tá, mas não vai jogar? Falei pra mim. Falei, vou. Falei, jogar? Mas não tem treino? Ele falou, não. Você vai jogar lá, pô. Moleque, olha os teus companheiros chegando lá. Caralho, velho. Fala pra mim assim, olha os teus companheiros chegando lá. Juvenil usado lá, Juvenil chegando lá. Não infundendo, meu. Você vai jogar, pô. Vai lá, vai lá, vai lá, senão você vai atrasar. Puta, abrochada. Eu meti o rabinho entre as pernas, tá ligado? Puta, que pariu. Levantei do refeitório e fui lá pro vestiário que eu acabei jogando com os caras que eu, tipo, já tinha uns dias que eu não treinava com os caras mais. Entendeu? Ele fez pra você baixar a tua bola, né? Eu acho que ele fez por isso, tá ligado? Ele falou, calma, mano. Certeza. Você tá aqui, mano. Baixa a tua bolinha aí. Baixa a tua bola. Tá ligado? Então, são pontos importantes que eu tive nessa transição pra sucesso. Volta pro chão, né? É, foi importante isso pra mim, tá ligado? Óbvio, hoje eu enxergo dessa forma. É o professor. Mas é o professor, então ele, provavelmente ele viu essa mudança na caminhada. E coitado, a gente... Sabe assim? E aí, pô... A gente deu uma fodida no tele uma vez, cara. A gente, você lembra quando tinha o D, uma feira na Embi de utilidades domésticas? Enfim, era na TV, esse monte de merda, e a gente tava com um puto estúdio. Você nem tava na rádio. Eu não tava. E, meu... Eu era da base. Puto estúdio e tal. Eu tava mudando a passada. Eu tava mudando a passada ainda. É, tudo de vídeo e a gente vendo todo mundo transmitindo, caralho e tal. Daí, a pouco, olhei e falei, caralho, mano. Tele Santana. E é porque ele era, meu, o puta pica, né? Campeão do mundo. Não importava que time você torcia, você pagava pau pra ele. Eu olhei e falei, caralho, o Tele Santana, que do caralho. E ele, bicho, com um bonezinho. Mano, daqui a pouco, os negócios... Ah, tudo bem? Tele Santana, como é que você... Bicho. Juntou metade do AIMB em cima dele. Puta que... Nós fodemos com a feira dele. Tivemos que botar ele pra dentro do estúdio, porque o nego queria abraçar, beijar. E ele foi muito gente boa com a gente, cara. Foi muito gente boa. E o Muricy tem muito dele, cara. Eu sei. O Muricy tem muito dele. O Muricy é maravilhoso, né? O Muricy tem muito dele. Eu troco muita ideia com ele, assim, do Muricy. O Muricy é do caralho. Os moleques são fodas, né? Não, o Muricy é do caralho. Você não pode querer lutar contra os caras, meu. Eu posso te falar? Posso te falar, Carica? Ele deve... Cara, o Muricy deve estar maluco hoje, vendo essa geração. É, né? Nossa, e ele está... Hoje ele está no São Paulo e, cara, eu vou falar... Provavelmente ele tem que ter mais cuidado. Vamos trazer ele aqui ou o Muricy, cara? Mais cuidado para falar. Mas, cara... Mazinhaca, velho. É mesmo. Irmão, tem um Mazinhaca no São Paulo com 20 anos de idade. É. O que você fala? Rapaziada. O que você está fazendo aí, né? Caralho, então eu fico imaginando o Muricy vendo... A tristeza que dá, né? Sabe? Vendo e fala... Mano, esses moleques não têm noção de onde eles estão, tá ligado? Do que eles estão vivendo aqui e o clube que o cara está jogando. São Paulo é um puta clube. Sabe assim? São Paulo é um puta clube. É, o cara não tem mais o valor da... Ele vê o mercado como um todo. Uma bolsa de valores, né? Não é um... É, mas acho que é por causa disso que acontece que você falou. As Zinhaca estão lá, velho. Tá louco, cara. É assim eu falo. As Zinhaca. E deve ser em todos os clubes. E passar rápido, velho. É. Mano, eu sou eu jogador já vai fazer 13 anos, caralho. 13? Sou eu jogador, caralho. Sou eu jogador. Foda, né? Não parece, caralho. Acabou. Mano, acabou a minha carreira profissional. Atleta profissional. A diversão, né? A alegria da vida. Você parou com quantos anos? Eu parei com 30. Mas você parou o jovem com a de contusão. Eu parou no joelho, machucou o joelho. Mas eu parei com 30. Mas passou. É. Você parou muito novo, né? 30 anos. Tá ligado? Passou, mano. Você fala, caralho, mano. Joguei bola. É. Só que eu não jogo mais. T어가 a questão. Tinta a rapores. Tinta a rapores. Tinta a rapores. Tfaced.